Um cooler de R$44,00 com iluminação RGB e suporte para AMD Ryzen, AMD AM3+, AM4 e plataformas Intel. Então galera, aqui está a nossa embalagem, ok? Do nosso AIGO. Aqui temos algumas coisas, eu já abri o pacote, tá? Ele vem muito bem embalado com duas camadas de proteção deste material aqui. Vocês podem estar vendo aí muita coisa para proteger. E esta é a embalagem que veio do nosso produto. Já rasguei aqui, ok? A embalagem lembra muito os produtos que vem através da Banggood. Vou deixar aqui de lado, porque o que nos interessa é isso aqui, ok galera? Então aqui temos a nossa embalagem aqui. Aqui deste lado temos algumas informações em algumas línguas aí. Em alguns idiomas. Temos o modelo do cooler aqui, o modelo Dark Flash, Dark Void. Fabricado pela AIGO, ok galera? Então, agora vamos abrir aqui a nossa embalagem aqui, que é o que nos interessa. Para a gente ver o que vem galera. Então aqui temos aqui um manual de como está fazendo a aplicação do cooler em plataformas da Intel LGA 775, 115X, que é 155, que é 155 e 1366 galera. Aqui do outro lado, vamos abrir aqui. Temos para AMD AM3, AM4, Core 3, 5 e 7 galera. Beleza? E aqui no final, é os equipamentos que vem com a embalagem. Então, vamos deixar aqui do lado nosso manual. Que vamos retirar aqui nosso equipamento do cooler. E é bem grande galera, como já previa, ok? Aqui ó, não sei se dá para vocês verem aí, como ele está bem próximo, tá? Mas olha o tamanho aqui. Deixe cara aqui, beleza? Tem mais ou menos, não estou com fita métrica aqui, mas tenho aqui mais de meio palmo em circunferência aqui, beleza? Então agora aqui temos o nosso cooler aqui. O metal preto, ajuda na dissipação também. Aqui temos um lacre, ele não vem com pasta térmica, ok? Você tem que remover esse lacre e aplicar pasta térmica no processador. Aqui temos o cabo com três pinos aqui galera. Agora vamos deixar ele um pouco aqui de lado. E vamos ver o que vem mais dentro da nossa embalagem. Temos uma mochilinha aqui com pinos prendedores e um sachêzinho de pasta térmica prata, acredito eu. E também suporte para aplicação nas placas mães da Intel galera. E aqui não temos mais de nada, como vocês podem ver. Então vamos deixar um pouco de lado da embalagem. Vamos abrir o saquinho que agora eu vou dar dicas para vocês, beleza? Então galera, aqui a gente tem uns quatro unidades deste mais branco aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. Quatro unidades deste mais branco e quatro do mais preto. E o sachêzinho de pasta térmica, ok galera? Dicas galera. Para a plataforma AMD, AM3 e AM4. Não necessita desse suporte aqui nem desses pinos. Somente prender através do fixador aqui galera. Tem uma galera aí que fala que quebra, mas é só você ter cuidado que não quebra galera. É só você, você pode pressionar tranquilo. Colocou desse lado, pode prender o outro lado também. Isso aqui, esse metal aqui, ele não é tão rígido, então não vai forçar muito a placa mãe nem o processador. Ocasionando aí uma quebra possível. Então galera, para a Intel. Este suporte, vamos imaginar que vai ser colocado na placa mãe, ok? Aqui temos os quatro pinos. Após ter colocado na placa mãe, imagina que minha palma da mão é a placa mãe. Aqui temos, não sei se dá para vocês notarem, temos vagas. Temos uma, duas, três vagas de fixação. O pino é este aqui. Ele deve ser colocado, ele tem uma basezinha aqui, como vocês podem ver aí, com as orelhinhas dos dois lados. Esta orelhinha irá fazer tipo um trilho dentro da trilhozinha no suporte. Então galera, após feito isso, é só pressionar. Imagina que minha mão é a placa mãe mais uma vez. E lembrando que cada trilho desse é referente a uma plataforma, 775, 1155 ou 1366, beleza galera? Então depois de você alocar no suporte da tua placa mãe, você vai prender isso aqui. Colocar isso aqui no trilho da tua placa mãe. Após você colocar no trilho pressionado, isso aqui vai ultrapassar a placa mãe. E posteriormente a isso, é só vir e colocar o último pino. Após isso, após ter feito na placa mãe os quatro lados, lembrando, sempre faça em forma de X. Por exemplo, colocou esse, posteriormente coloca esse, esse e esse. Feito tudo isso, após ter colocado os pinos, deixa eu tirar aqui. Ele é um pouco duro pra sair de volta galera, mas sai. Aqui temos três suportes de engate pro cooler. Deste lado, três desse, um desse e um desse. É só pegar o cooler. Você já vai ter colocado na tua placa mãe. Plugar o primeiro. Após plugar o primeiro, como vocês podem ver encaixado. Plugar o segundo do outro lado. E o cooler já vai estar encaixado na placa mãe. Vocês podem ver aí, o que passa aqui é o que sobra pra altura do processador. E aqui, essa circunferência aqui, ajuda a não encostar na memória. Arrampless, galera. Então, galera, como vocês podem ver, é um cooler enorme aí, ó. Muito grande, muito bonito. E agora vamos tentar ligar pra ver como ele se comporta através da iluminação. Então, vamos lá. Então, galera, eu já coloquei aqui em uma plataforma C75, em uma placa mãe. Desconectei o processador e a ventoinha que estava na placa mãe. E apenas liguei o cooler, a placa mãe, apenas pra que funcione o nosso cooler. E aqui vamos dar um start pra ver o que vai acontecer agora. Massa, né? Então, como vocês podem ver aí, galera. O nosso cooler está refrigerando e o nosso RGB, as nossas luminárias, está funcionando maravilha. Lembrando, galera, que ele é um tamanho bem, bem, assim, digamos que um pouco exagerado. Porém, o fabricante indica aí que suporta ter um TDP de 150 watts. Mas, acredito eu, segundo já ouvi relatos, que ele esquenta bastante em equipamentos que ultrapassam aí os 90 watts de TDP. Então, não sei até que ponto pode ser interessante pra você ou não. Me adianta o que você tem aí mãos pra estar utilizando esse cooler, galera. Eu vou estar usando esse cooler em uma plataforma em apenas 65 watts de TDP. Então, provavelmente eu não terei problema com isso. Eu já vi testes aqui no YouTube mesmo com este carinha. E ficou aí uma média muito boa. Beleza, galera? Então é isso. Espero que tenham gostado. E deixa o teu like aí no vídeo se acha que foi interessante pra você de alguma forma. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.